Oi, pessoal! Olha, hoje o vídeo é especial, gente. Eu tenho uma criança pulando aqui embaixo porque tá muito ansiosa pra gravar esse vídeo. Eu vou contar pra vocês o que vai acontecer, pessoal. Não, peraí, peraí, peraí. É a Sofia que vai contar. Olha só, vocês sabiam? Pera, Sofia, você que vai contar, se eu vou falar uma outra coisa com o pessoal. Vocês sabiam que todo mundo é fã de alguém, né? Vocês, pera, meu amor, vocês não falam que são fãs da Béli e da Sofia Macedo, que querem conhecer a Béli e a Sofia? Então peraí que agora a Sofia vai falar. Calma aí. Gente, o Dilcinho vai vir aqui, lá e ele vai pro restaurante. Gente, então, como eu tava falando, vocês são fãs da Béli e da Sofia. Falam que querem conhecer a Béli e a Sofia, né, Sofia? E a Sofia é fã do Dilcinho! E a Sofia vai vir aqui hoje no restaurante presente. Gente, vocês conhecem o Dilcinho, pessoal? Então, a Sofia é muito, 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 muito fã dele. Ela tá muito ansiosa, a mamãe e o papai conseguiram promover esse encontro dela com ele. E a gente vai mostrar tudo pra vocês. Como será que vai ser? Eu acho que ela tá muito empolgada. Vou mostrar a roupa que ela se arrumou toda pra ficar bem linda. Meu Deus do céu, olha isso, pessoal! As três princesas estão lindas! Gente, por que vocês se arrumaram tanto assim? Hein? A gente tem o Dilcinho! Sofia, deixa eu ver se você tá uma princesa. Vira, dá uma rodadinha. Uau! E você, Bela? E você, Giovana? Gente, olha só. Deixa eu aproximar aqui. Vocês estão de batom. A Isabela não passou ainda. Não, não passei. As meninas, a Giovana e a Sofia já estão até de batom. Aqui, gente, a Chanel tá aqui também. Quem tá com certeza de ver vídeo com a Chanel, pessoal? Eu sou. Olha só. Eu só quero saber uma coisa. Vai ter canção? Quem vai cantar? Todo mundo sabe cantar música? Ah, eu quero ver vocês cantando contigo, hein? Vai ser muito legal. Eu vou cantar. Abre essa porta, deixa eu. Eu também. Nossa, vai ser muito divertido, pessoal. E vai ser muito bonitinho e emocionante ver a Sofia encontrando ele, porque ela é fã. Eu vou cantar no palco. No palco, Sofia. Microfone. Eu também. Meu Deus do céu, gente. Então, tá. A gente vai mostrar pra vocês como é que vai ser esse encontro. E aí, a gente tá com um vestido novo que a gente encontrou. Olha, se arrumaram todas, gente, pra encontrar o tio. Então, tá bom, gente. Acompanha aqui o vídeo que vocês vão ver esse encontro. Vão ver as meninas cantando e dançando, né? Uhum. Então, vamos. A gente tá levando o violão, né? Ih, será? Vamos descobrir se ele sabe cantar ao vivo, hein? Com a Isabelle, com a Sofia e com a Giovana. Essa é a minha música, papai. Chegamos, meninas? Adoro. Chegamos no shopping. Agora, nós vamos pro restaurante pra esperar quem, Sofia, chegar. Quem? O Jusquinha. Três mocinhas elegantes chegaram. Onde nós vamos, Sofia? Onde nós vamos, Sofia? Ah, é? A Bela gosta de um que você não é mais. Mas a gente vai aqui em cima, pessoal. Não. No de carninha. Quem gosta de carninha? Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Hum. Olha, a Bela tomando suquinho de laranja. Chegou um papo bem gostoso. Olha só, gente. Ô, gente. Vocês já almoçaram? Já, já. E agora, o que vai acontecer? A gente vai comer sorvete. Hum, olha, gente. O carrinho. O famoso carrinho de sorvete. E a gente ainda não encontrou quem. Elas ainda estão ansiosas pra conhecer o Jusquinha. Mas antes a gente vai tomar sorvete que a gente tá esperando ele chegar, né, pessoal? Ah, então vamos lá ver. O que que tem? Hum. Tá. E você? Tá bom, Bela? Não. Caprichando no da Sofia também. Olha, as pessoas, olha. E no meu também. E vai caprichar no da Giovana também. Caprichado, hein, tia? Hum, sorvete. Olha. Olha. Que delícia, hein? Gente, a gente tá aqui esperando, né, Sofia? Até agora o Jusquinha chegou. Ai, meu Deus. E agora, Sofia? Eu acho que ele não vai vir mais. Vai vir. Ele vai estar aqui arrumando ou ele tá com uma luta? Gente, a Sofia tá ansiosa. Ó, eu fiquei sabendo que ele tá chegando. Ele tá chegando, Sofia. A gente comeu, né, filha? E eu acho que o tio tá chegando. Eu acho que ele tá ali. Vamos ver. Vamos ver. Ele tá ali. Ele tá ali. Sofia, eu acho que ele tá quase chegando. Ele já chegou? Ainda não, mas tá quase. Mas você vai ficar aqui não, ó. Fica aqui, Sofia, esperando ele sentadinha. Meninas, eu acho que ele tá quase chegando. Vamos sentar pra esperar? Sim. Sentadinhas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Almoçou, né? Fala pro tio, com amor, o que você gosta dele. Mãe, passa o batom. Filha, você tá linda de batom já. Mãe tá linda, meu Deus. Você quer passar de novo? Pronto, Sofia, agora você já tá de batom. Vamos lá falar com o tio? Vamos lá, vem. Vamos lá pra mamãe. Vamos ali. Vamos lá. Vai lá, mamãe tá aqui. Vai filmar você. Senão não tem como eu filmar. Vai lá falar com o tio. Vai. Tá com vergonha? Ele quer conversar com você, Sofia. Ele quer conversar com você, Sofia. Ele tá fazendo o celular ali, pelo menos. Tão ajudando? Hein? Ô, Sofia, vem cá. Você falou pra mim que eu sou seu namorado quando você crescer, né? Mas que o tio de ursinho também podia ser, né? Se ele não tivesse sido. Mas você falou que se ele não tivesse namorado, ele também ia namorar com você, né? Fala pro pessoal a música que você gosta dele. Fala aqui, conta aqui pro pessoal. Conta. Qual que é a música, Sofia? A do que é a sua foto. Canta com ele, então. Vamos cantar com ele? Ele quer cantar com ele. 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 Só mais de um abraço pra gente lembrar. Você tem seu beijo, não é senhor. O sentimento assim meu bem pode apagar. Dá lá a dela, pode ir. Ah, essas crianças lindas, rapaz. Só criança bonita. Vocês estavam fazendo o que antes de eu chegar? Não. Estão esperando, esperaram pra cá. Vocês já comeram? Você tá aqui do lado do tio, ó. Você gostou, Sofia, de conhecer o tio? Eu acho que ela tá com muita vergonha. Ela tava tão ansiosa, mas ela tá morrendo de vergonha, gente. Daqui a pouco, quando ela tiver mais solta, a gente grava um vídeo, tá, Sofia? Combinado? Não, eu, eu pego cada um de vocês. Esse daqui é o... Esse é aquela maravilha. Olha, esse daqui também. Olha, é uma maravilha. Eu tô falando desse. Por quê? Ah, está aí. Eu não conheço esse. Cadê? Gente, e esse foi o vídeo da Sofia, né, Sofia? Conhecendo quem, Sofia? Sim. Você gostou, Sofia? Eu acho que você ficou com vergonha, Sofia. Eu também acho, pessoal. Quem acha que você ficou com vergonha? Eu. Eu? Eu também, porque ela ficou com vergonha. Eu acho que agora, quando ele chegou... Ah, agora passou vergonha, Sofia? Agora ela já está tranquila, já virou amiga. Já virou amiga, né, Sofia? Olha ele, um abraço. O que você falou que a gente vai marcar? Quem chama? Um chupático, né, em casa? Ah, então tá bom, pessoal. Então tá bom, gente, deixa o like, se inscreve no canal. Não, não é, Giovana? E o que, Sofia? E a parte da minha gente vai lá no Tik Tok. No Tik Tok, a Isabela vai fazer o Tik Tok. E também se inscreve no Instagram para todos os fichinhos. Ai, meu Deus, eu vou cair. Sabia que o Fichinho também tem Tik Tok? É verdade, pessoal, ele tem Tik Tok. A Isabela já viu ele no Tik Tok, né, Isabela? A Bola Lama da Música abre essa porta. Ah, então tá. É não vai embora que é da Bola Lama da Música. Tá bom? Vamos dar um beijo nele, Sofia? É que a gente fala assim. Ah, é? Então dá um beijo na bochecha dele para eu ver. Vai, ó. Então vai. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.